Então vamos falar do tão esperado telescópio espacial James Webb. Atrasou? Não. Deu problema? Por enquanto não. Por enquanto está tudo bem. O que aconteceu? Ele já chegou na Guiana Francesa. Isso quem me acompanha nas redes sociais já viu que ele já está lá na Guiana em Curru. E agora eles começaram a desempacotar o nosso querido James Webb. Ele está aqui, montadinho, fechadinho, saiu de dentro do container. Eles fizeram um unboxing mais caro da história da humanidade. Afinal, o James Webb já gastou ali por volta de 13 bilhões de dólares. Então está aqui ele deitadinho. Maravilha. E eles retiraram ele, ergueram. E agora em breve eles devem começar a abastecer ele. Tem uma parte dele que se movimenta, então eles têm que abastecer isso. E depois encapsular ele no Ariane 5. Por que ele vai ser lançado no Ariane, Pedro? Por que não no Falcon Heavy, no SLE, sei lá onde? Por que? No Atlas V? No Delta IV Heavy? Porque o Ariane 5 tem uma coifa consideravelmente grande para conseguir sustentar esse James Webb. O James Webb vai aqui, é muito apertadinho nessa coifa. Por isso que ele já é dobrado. Essas partes que vocês veem aqui é o espelho principal dele que é todo dobradinho. Então eles têm que fazer isso, porque senão não cabe. O James Webb é grande pra caramba. Está vendo as pessoinhas aqui embaixo? Ele é um monstrão. Isso que ele está fechado. Porque depois que você abre tudo, ele ainda é enorme. Tamanho mais ou menos numa quadra de tênis. Agora, quando ele vai ser lançado? 18 de dezembro, tá bom? Se tudo se mantiver, ou que tudo indica que está se mantendo, dia 18 de dezembro. E a gente deve ver as coisas, mais fotos dele nesse momento, porque eles ainda vão encapsular e depois do abastecimento, vão fazer mais alguns testes ali, umas coisas mais simples. E aí ele vai para o patch. Lembrando que temos mais um lançamento do Ariane 5 antes do James Webb, que vai acontecer inclusive nos próximos dias, no final dessa semana, por volta do dia 21. Então ele vai ser o teste final do Ariane para ver se está tudo certo e garantir que o telescópio vai poder ser lançado sem problemas. A princípio é uma boa notícia que temos aqui, que está tudo dentro da normalidade e é muito bom ver o James Webb, por enquanto, em ótima forma, ali na Guiana Francesa. Beleza?